Agora vocês vão ver o verdadeiro gol do peixinho. É isso mesmo. Essa galerinha está aqui para ver esse peixinho fofo e talentoso mostrar que é bom de bola. E foi por isso que seu Laurindo deu o nome de Neymar. Seu Laurindo, o Neymar é o peixe. É o peixe. Esse aí é o peixe que faz sucesso e nós vamos programar ele para a Copa do Mundo para fazer muitos gols. Como que é esse treinamento? Esse treinamento é todo dia botar bolinha para ele chutar e acertar o gol. É um treinamento para atacante. Atacante para fazer só o gol. E por que? O senhor tem um amor por futebol? É isso? É, eu sou torcedor. De todo futebol bom, eu sou torcedor. Tem que fazer o passe certo, o passe certo, senão não dá certo, né? Tem que fazer o passe certo, né? Tem que fazer o passe certo, né? Tem que fazer o passe certo.